É muito triste a história, são duas meninas bem novinhas que foram encontradas praticamente abandonadas em uma casa no Balneário Minha Ponte. Os pais, como você disse, estão indicados que eles são sim usuários de drogas, mas o mundo está mudando, o Conselho Tutelar está atuante. Não tem como apagar o passado, mas o futuro pode ser brilhante. Ao nosso lado está o Valdivino Silveira, nós estamos aqui na região norte de Goiânia, no Conselho Tutelar da região norte, para entender essa história. Chegou para a gente que a idade é de dois anos e nove meses, são bem novinhas, é isso mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Aluares, boa tarde a todo o pessoal de casa. Na verdade é uma de dois anos e outra de sete meses, ainda é mais novinha. São duas crianças do sexo feminino, a gente, em inteligência, encontramos essa situação ali no Jardim Balneário. A casa, o sistema ali era praticamente desumano, para um adulto viver ali, ainda mais para duas crianças naquela idade. Então nós tivemos que retirar as crianças dali, colocamos à disposição da avó materna, as crianças e a mãe, já que se propôs a se recuperar, se propôs... Então a mãe já foi encontrada? Já foi encontrada, a mãe já foi encontrada, inclusive já está acolhida em uma instituição onde já parou a mãe e as crianças, já que a mãe demonstrou, ainda bem que a mãe demonstrou vontade de se recuperar do vício do crack. Não é o que o Conselho Tutelar acompanha no dia a dia, geralmente a gente tem que retirar as crianças e acolher somente as crianças e colocar à disposição do judiciário. E cadê o pai? O pai estava na residência também, aí um senhor que ele tem dependência do álcool, segundo ele, ele só confirmou que teria dependência do álcool. Mas, assim, as características dele demonstram que ele possui outras dependências também, mas como ele confirmou apenas que era alcoólatra, a gente está tratando ele como alcoólatra. E como faz? É um ambiente tóxico para duas criancinhas, né? Aí como é que ficou acordado isso? Ficou acordado que ele iria retornar para o estado do Tocantins, buscar a família dele, as crianças e a mãe foi acolhida em uma instituição conhecida como Casa da Esperança, né? Inclusive agradecer a diretora da instituição que se propôs a liberar a vaga de imediato, tanto para a mãe quanto para a criança, para que a mãe se recupere do vício do crack na companhia dos seus filhos e na companhia dos profissionais competentes para ajudar ela relacionada ao seu vício. A gente quase não escuta falar sobre abandono de criança hoje em dia, né? Mas ainda isso é uma coisa real? Infelizmente ainda é uma realidade, né? Existem vários tipos de abandono, né? Mas o abandono material e o abandono físico da criança ainda é uma realidade aqui em Goiânia, que a gente busca, claro, com a ajuda da denúncia, com a ajuda da denúncia, acabar com esse tipo de situação aqui em Goiânia, né? Estamos vindo diuturnamente trabalhando, tentando combater esse tipo de situação do abandono de menor incapaz aqui em Goiânia. É, Olóris, o abandono físico é até mais fácil, né? Porque todo mundo identifica, todo mundo cai para cima, é conselho tutelar, é imprensa, difícil mesmo, é abandono emocional, né? Que quantas crianças moram com o pai e com a mãe, mas aí se sentem abandonadas, que é uma outra questão para um outro assunto que também a gente fica de olho, né, Valdivino? Sim, com certeza. Estamos à disposição aí da comunidade, estamos à disposição de todos para trabalhar muito e buscar erradicar esse tipo de crime cometido contra crianças e adolescentes aqui na nossa capital. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu fico abalada, Olóris, porque não é porque eu não tenho filho que eu não tenho vontade de ter, né? Então, assim, tão pequenininhas numa situação assim é de partir o coração, mas Deus cuida, conselho também. E aí a galera que defende legalização de droga deveria olhar as consequências disso também.